Peraí, maravilha na vida de Deus, sem deixar o final. Em nome do Senhor Jesus, receba em nome do Senhor. Um, dois, três, um, dois. 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois. Aleluia Aleluia Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Amém Minha vida está cheia de ti Eu sei que estás em mim Minha vida está cheia de ti Eu sei que estás em mim E és como um rio que vai a minha alma Igual a uma fresca que manda o meu ser E és como um rio que vai a minha alma E a tua presença que me faz viver Minha vida está cheia de ti Minha vida está cheia de ti Minha vida está cheia de ti Eu sei que estás em mim Minha família está cheia de ti Minha família está cheia de ti Minha família está cheia de ti Eu sei que estás em mim Minha vida está cheia de ti 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 Amém. Está cheia de ti Minha vida está cheia de ti Minha vida está cheia de ti Meu sangue está em mim Esta casa está cheia de ti Está cheia de ti Eu sei que estás em mim Eu sei que estás em mim Aleluia Aleluia, Jesus Uma perventa Em sua vida Perdi a direção Te causador Tu sentes perdido Sem esperança No meu caminho Não está sozinho 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 Você vai vencer O forte vento Ai, a dama Boa turmereta Ao teu lado estou Eu te ajudo Ainda que não tem Ainda que não tem esforças Ai, a surda Ai, a surda Ai, a terra Não te deixe Não te deixarei cair Não te deixarei cair Não te deixarei cair Ainda que não tem Ainda que não tem esforças Ainda que não tem as forças Ainda que não tem as forças Para vencer CREIA, VOCÊ VAI VENCER VOCÊ VAI VENCER VENCER Esta é uma mulher Aleluia 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 Eu pai, faz comagrante toda a minha missão que sô me deu pra ela agora Agora Jesus Para a igreja ver que o senhor está na minha vida pai Rebola as costas até a área! Um, dois... Três... Mais que eu quero te ajudar! Lembra? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL